Hoje é dia de carnaval E eu não sou madrugada no Leibon E essa falta de ti Sempre dói, saudade que aperta Me machuca demais Pois longe de você Sei que não tenho paz Mas agora vou sair por aí Já não quero mais sofrer Não vou chorar Vou sorrir Vou viver só carícias plenas E sacia minha alma Oh, o meu tamborim Oh, o samba me chamou Oh, o meu tamborim O samba disse sim Pois agora vou sair por aí Já não quero mais sofrer Não vou chorar Não vou chorar Vou sorrir Vou viver só carícias plenas E saciar minha alma Oh, o meu tamborim Oh, o samba me chamou Oh, o meu tamborim Oh, o samba disse sim Oh, o samba me chamou 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 A CIDADE NO BRASIL